Se você quer desconto na sua assinatura da Xbox Game Pass, jogos mais baratos do que na loja da Xbox, o link da Global Cards está na descrição. Atendimento do começo até a finalização da sua compra. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas transmissões ao vivo. Se você quiser trocar uma ideia comigo, tirar dúvidas a respeito do Forza, todos os dias eu estou ao vivo a partir das 20h, 20h15. O link da nossa plataforma de transmissão ao vivo está na descrição ou fixado nos comentários. Então aparece lá para a gente trocar uma ideia se você tiver de bobeira aí. Então, mano, eu publiquei lá no meu Instagram que o novo Test Drive está prestes a revelar imagens e gameplay. No dia 12 de julho eu fiz uma alteração dos horários e provavelmente vai ser às 2h da tarde. Então a gente vai ter imagens e gameplay desse jogo aí tão aguardado que já tem uns 3 anos, já que eles estão prometendo para a gente. E até que enfim a gente vai ter informações mais interessantes e provavelmente a gente pode ter até uma data de lançamento. Então anota aí, quarta-feira às 2h da tarde, provavelmente a gente já vai ter informações, gameplays e imagens desse novo jogo. O nome do evento se chama TDU Connect, a apresentação será conduzida pelo diretor criativo Alan Jarnio e terá uma duração de apenas 30 minutos. Mas conforme indicado pela Nanko, embora o termo imagem e gameplay sejam usado, o publisher esclareceu que será mostrado trechos de jogabilidade no evento e não apenas capturas de tela. Além das imagens e gameplay, a gente está ansioso aí para obter data de lançamento. A gente sabe que há rumores que sugerem que o lançamento do TDU foi adiado para o início de 2024, o que contrasta com as informações oficiais do site da TDU, que indica que o jogo será disponibilizado esse ano de 2023. A gente espera que nessa apresentação da TDU Connect, a gente tenha logo uma data oficial de lançamento desse novo jogo. E a respeito das plataformas, a gente sabe que foi divulgada a informação que o teste da Rev. Solar Crown não vai rodar nos consoles da geração passada. Só no PlayStation 5, Xbox Series S, Series X e PC. Mas a gente ainda tem registros nos sites oficial e na Nanko, mostrando que lá está escrito que ele vai rodar nos consoles da geração passada. Então tem muita informação ainda que não dá para a gente ter certeza, só depois desse evento. Mas eu acredito que ele não vai rodar nos consoles da geração passada. A respeito de data de lançamento, eu não acho interessante eles lançarem um jogo esse ano. Acho que seria um erro. Principalmente porque o ano já está... não está terminando, né? Mas a gente já tem lançamentos previstos aí para o final do ano, setembro e outubro. Seria mais interessante eles lançarem no começo do ano que vem, porque no começo do ano que vem a gente não tem jogos de mundo aberto. Mas deixa a sua opinião aí. Você acha que é interessante lançar agora ou deixar para lançar para o ano que vem? Mano, para quem não está sabendo, eu estou fazendo transmissão ao vivo lá na KikTV também. Eu estou atualizando todos os links aqui do canal, já está tudo atualizado. Então quando você for clicar no link aí para assistir as nossas transmissões ao vivo, você vai ser redirecionado lá para a KikTV. Que é uma plataforma que eu estou gostando muito. A qualidade lá é excelente, o pessoal está elogiando muito. E eu quero virar parceiro de lá também. Para mim virar parceiro lá, eu preciso bater 20 sub. A gente já conseguiu bater 11, tem que ser em menos de 30 dias. Se você puder me ajudar, o link dela vai estar aí na descrição. É só entrar lá e virar sub, só pelo navegador que você consegue virar sub, tá? Então para quem aí tiver as condições de dar aquela força, eu agradeço demais. Porque meu objetivo é virar sub até o final desse mês. Eu estou fazendo lives na Twitch também, então eu faço lives nas duas plataformas simultâneas. Como nossa comunidade não é tão grande, eu consigo responder todo mundo tranquilo. Então mano, recentemente nessas plataformas está chegando muitos jogadores novatos lá na Kik. E o pessoal sempre pergunta como que faz para ficar mais rápido no jogo. O pessoal diz que os carros não estão virando, está passando reto nas curvas, está passando raiva lá atrás. Mano, a gente sabe que é muito simples, né? A gente, é óbvio esse tipo de informação para muitos jogadores que estão aqui no canal. Para os novatos é complicado, principalmente para quem está começando, né? Porque o jogo exige uma certa habilidade para você ganhar as corridas. A primeira delas, na minha opinião, é o modo rivais, né? Uma coisa que eu sempre recomendo ao pessoal que está começando. Pega aquele pomodoro, sabe? Aquele cronômetro. Marca 20 minutos todos os dias antes de começar a jogar. Marca 20 minutinhos. Entra no modo rivais, faz um tempo lá, depois sai, pega o seu fantasma e vai praticando até você melhorar. Só assim que você vai conseguir se livrar daqueles jogadores lá atrás que ficam batendo em você e jogando você para fora da pista. Um erro que eu vejo em muitos jogadores, só porque você treinou de Corvette nessa pista aqui, não quer dizer que você pode pegar uma Ferrari também, tá? Você pode pegar outros carros. Você está treinando mais é a questão do traçado, você saber o momento certo de frear, como que você entra na curva. Essas coisas que você está aprendendo aqui. Não precisa ficar só andando apenas com um carro, que é uma coisa que muitos jogadores fazem, né? O cara está treinando na pista e ele acaba correndo com apenas um carro porque ele só treinou com aquele carro. Não é assim, você pode utilizar outros também. Outra coisa também é você pegar os carros certos, tá? E ficar de olho no tempo de volta que a galera está virando para você virar aquele mesmo tempo. Se é uma pista de curva, você tem que pegar um carro que tem mais manobra. Se é uma corrida de mais velocidade, caiu três corridas de velocidade, você vai pegar um carro que tem menos manobra e mais velocidade. Então você tem que ter um pouco de estratégia. É por isso que o modo online desse jogo aqui é sempre competitivo. Mano, e o nosso tópico lá na comunidade oficial do Forza, lá no fórum oficial deles, onde a gente deixou um tópico lá a respeito de melhorar a experiência do modo online e deixar os carros mais equilibrados, continua sendo o tópico mais votado até hoje na comunidade na aba do online. Com 274 votos, sem precisar da divulgação do Forza lá no Twitter. Onde eles estavam divulgando, toda vez que alguém fizesse um tópico que gerasse uma certa repercussão, o pessoal do Forza divulgava lá no Twitter oficial deles. Só que eles pararam de divulgar qualquer tipo de tópico relacionado ao fórum do Forza. Não acho que deve ser porque eu coloquei esse tópico lá. E o interessante é que eu fiz aquele vídeo falando sobre o modo ranqueada, a importância de um modo ranqueado no jogo. E no mesmo dia, um criador de conteúdo que deixou o nome dele como anônimo, colocou o tópico de ranqueada lá, pediu para a comunidade dele votar, a comunidade dele votou. Até o momento está com 122 votos. E até agora a gente não teve nenhuma informação a respeito. A gente vai ter que esperar até o próximo update, que se eu não me engano vai ser no dia 20 agora. A gente vai ter novas informações sobre o próximo update do Forza Horizon 5. Esse tipo de recurso, como alterar o layout do modo online, eu acredito que não é uma coisa que você consegue mudar em apenas um mês. Eu acredito que a equipe precisa de alguns meses para trazer esse tipo de recurso no jogo. Só que a gente só vai ter certeza se eles olharam isso aqui, se eles mencionar ou no Twitter oficial ou na próxima live oficial do Forza. Tem muitos jogadores que brincam, comentando que a gente foi ignorado, porque a gente está com um número de votação muito grande. E outros jogadores falam que ainda é tarde, hoje é tarde para lançar o modo ranqueado. Eu acredito que não, o Forza Horizon 5 ainda tem muito chão para ele andar. Principalmente porque o novo Forza Horizon vai demorar para ser lançado ainda, por causa da complexidade que está tendo nos desenvolvimentos de jogos para essa geração atual. E até para a próxima geração, talvez os caras já estão pensando na próxima. Mas comenta aí, você acha que é tarde demais para lançar a ranqueada? E será que a gente está sendo ignorado? E lembrando, vou deixar o link da KikTV aí para você me seguir lá para a gente trocar uma ideia. E se você puder virar sub lá para dar uma força, ajudar o bater essa meta, eu agradeço demais, mano. Eu quero virar parceiro lá também. E se você puder virar, eu quero virar, eu quero virar.